E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólico. Esse vídeo vai se enquadrar na categoria de vídeo curto, rapidinho. Vamos ver se eu consigo. Sabe que ontem... Se não entrar, tem importância. Sabe que ontem saiu um vídeo sobre o que está acontecendo no Afeganistão? A repercussão foi muito grande. Eu tentei gravar em formato IGTV no Instagram, só que ele ficou com 19 minutos no Instagram, o IGTV aceita até 15 minutos. Então lá eu cortei e trouxe também para o YouTube. Mas ele ficou no formato vertical, vocês viram isso. Não tem informações escritas como vocês estão acostumados, mas os comentários de vocês foram super positivos. Ao ponto de que eu vou gravar outro, agora com textos, e também vou focar bastante, eu pretendo focar mais também em atitudes do Talibã dentro do Afeganistão, ao longo do período que o Talibã governou o Afeganistão. Mas eu vou fazer o documento escrito para isso. E eu vou entrar em live agora, nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu já estou entrando em live na Twitch.tv, para fazer esse documento, esse vídeo possivelmente vai ser gravado na sexta-feira, para sair na segunda-feira. A gente vai focar mais nisso. Só que tudo que eu falei no vídeo de ontem, eu vou colocar por escrito para vocês um documento em PDF, disponibilizo para quem estiver lá na Twitch. Então quem quiser me acompanhar, seguir lá na Twitch, e lá agora deixar o seu comentário lá comigo, para acompanhar, porque lá a gente inclusive tem um servidor do Discord, onde eu disponibilizo esses vídeos, esses textos. Eu estou entrando agora, vou tomar um cafezinho. Eu vou gravar, antes de gravar, eu vou gravar o podcast do Parabólica Podcast sobre Filosofia Socrática, e depois a gente vai entrar nesse conceito do Afeganistão. Mas o podcast vai ser bem mais rápido, tá bom? Estou aguardando vocês lá. Agora, o link da descrição, ou no comentário fixado, vocês chegam lá. Beijo. Beijo.